Música Pra mim, pra você, pra mim O dinheiro de novo, a tua coisa Abre a sombra de pedaço, pra você Aumente o som! África, eu, eu Salvador, meu amor A raiz de tudo bem, de tanta fé No canto, cantor é África, eu, eu Salvador, meu amor A raiz de tudo bem, de tanta fé No canto, cantor é Salvador, Bahia É vitória, o africano É louco, eu sou eu É você, somos nós Uma voz de tambor É louco, quase Gente, você não tá vendo Que a gente é modeste, capa da peste Saraíba, com o cabelo Quem for seu mestre Capoeira, arraste e bote Abre a cheira, peste na beira Preciso dar o pé no senhor Do bom fim Pra mim, pra você e pra mim O dinheiro de coro Uma parte, uma bênção Mas em 30 centavo Desculpa África, eu, eu Eu, eu Eu, eu Salvador, eu Eu, eu Eu, eu De tudo bem, de tanta fé Tocando, cantor é Vai só África, eu, eu Eu, 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 eu Salvador, meu amor A raiz de tudo bem Agora com as mãos pra cima, senhores, o destino é essa final de vocês Vai! 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 Muito obrigado! Obrigado! Eu acho que dá pra gente fazer mais uma Pode ser mais uma? Pode? Yeah! Qual vocês querem? Qual? Vamos lá! Risa! 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 Olha só, outros gols não apareceu É o fim da aventura humana da terra Eu falei pra Deus, eu tirei a dor na casa de nós É o fim da voz, não aceita o meu viver se decidir Se olhar, você será Minha vida é a Eva, Eva O nosso amor, a ultimação da vida Eva, além do que eu vou voar Você, sozinho, oh, você Vivo em rato de perna Me abraça nele, maço de um instante Ela me torne com o meu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, meu amor Com o meu sol, o sol se apareceu Vocês são os melhores E é o fim da aventura humana da terra Meu planeta, Deus E fugiremos com as duas casas de Noé Olha que meu amor É o final de sério Todo mundo, voa 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 Minha pequena Eva Eva O meu sol não te bate no nave Eva 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 Voa 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 Minha vida é fechada, se senta de contores, contores, anti-artônios e mudanças Olha aqui meu amor, é o final de sério Muito obrigado queridos! Feliz caravão a vocês! Minha pequena régua até o final da madrugada Eu vou te levantar e me devolver Eu vou te lá, mas assim que eu não sei E com aquele almoço, não me abraça meu espaço de mistério Eu vou te lá, mas assim que eu não sei Muito obrigado! Feliz caravão a vocês! Até o final da madrugada no sábado A gente se vê! Minha pequena Essa Obrigada! Yeah!